Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor Guzerá Mutar. E já te peço um joinha para a gente começar. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. Mutar da Eugiza nasceu no dia 10 de junho de 2020. Registro DREU 587 Pai, faraó FIV da Eugiza, registro DREU 240 Mãe, hipnose da Eugiza, registro DREU 380 Vaca que foi primeiro prêmio na 16ª categoria da Exposebo de 2019, com 746 quilos aos 30 meses. Mutar é de criação e propriedade do Douglas Brandão Costa, da fazenda Eugiza, de Porto Feliz, estado de São Paulo, Brasil. Reprodutor de grande porte, muito bem estruturado, musculatura bem distribuída, aprumos corretos, boa caracterização racial, boca larga e narinas dilatadas, pescoço forte, com bons ligamentos. Possui chifres escuros e grossos, olhos cobertos por pele, elípticos, cupim volumoso e bem aderido em cima da sernele, linha dorsal forte e plana, garupa e costelas angulosas, aparelho reprodutivo um pouco comprido. O TAR é um reprodutor de destaque para corte, foi terceiro prêmio na 12ª categoria da Exposebo em 2022, e grande campeão Exposebo 2023, com as seguintes medidas. Um metro e setenta e dois de comprimento, um metro e sessenta e três de altura no anterior, e um metro e sessenta e sete de altura no posterior, e pesou mil duzentos e dez quilos, aos trinta e quatro meses. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.